Olá, meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de segundas impressões de uma paleta de sombras maravilhosas. Então hoje tem vídeo de segundas impressões da nova paleta da Luciane Ferraz, da LF Pro. Essa daqui. Essa aqui, gente, é a paletinha básica, basic. Que é a paletinha que ela lançou agora, no final de maio. E por que que são segundas impressões? Gente, porque eu já usei ela uma primeira vez, então eu já tenho uma primeira impressão. Agora eu vou fazer segundas impressões aqui com vocês pra poder mostrar pra vocês essa nova paleta, as cores e tudo. E vou preparar aqui um olho com vocês também, bem rapidinho. Pra vocês conseguirem ver pigmentação e tudo mais. Mas quem já conhece os produtos da LF Pro, sabe que são produtos maravilhosos. E que, óbvio, que não poderia ser diferente toda essa maravilha, né, de pigmentação, de cores e tal, que a Lu elabora pra gente. Tô com a pele pronta, porque eu tô fazendo resenha. Resenha não, gente. Tô fazendo um vídeo falando sobre essa base aqui, ó. Que é a Aquafact da Eudora. Então é com ela que eu tô aqui na pele. Só ela e nada mais. E aí antes de colocar corretivo e tudo mais, eu vou fazer um olho aqui com vocês. E eu vou usar um produtinho da LF Pro também, que eu comprei junto com a paletinha. Que é o fixador de sombras. Na verdade não precisa, né, gente? Porque, ó, vou pegar também, usar um pincelzinho aqui que eu tenho dela também, que é do Kit Lu Luciane Ferraz. Esse A04 é o... acho que foi o primeiro pincel dela, kit de pincéis da Lu. Eu não precisaria colocar fixador aqui, porque as sombras da LF Pro são muito pigmentadas. Mas eu vou colocar, porque eu quero testar também. Se bem que no primeiro dia que eu usei essa paleta, eu usei também esse fixador de sombras e ele é maravilhoso. Ele é tipo uma pastinha. E ajuda bastante na... Ó, eu vou colocar um pouco mais aqui, concentrar um pouco mais aqui no início. Pra pigmentar mais a cor que eu vou colocar aqui dentro. Bom, e pra quem não viu, pra quem não me acompanha, eu fiz lá no meu Instagram da Eudora. Eu reproduzi o Fox Eyes. Eu tentei, né, gente? Reproduzi o Fox Eyes. Que, inclusive, eu reproduzi o Fox Eyes que a Lu ensina a fazer no vídeo dela, né? Então, eu fui assistindo e fui produzindo e foi com essa paletinha aqui que eu produzi. Usei também algumas sombras da paleta da Eudora da LeBlanc e usei algumas dessa paleta aqui. Já tive a oportunidade de usar essa paleta de fazer um olho e gostei muito. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Então, ela é igual a cores, né? A paleta cores. Composta de 12 cores. Eu achei as cores bem coringas, assim. As cores, a Lu pensou muito bem na hora de elaborar, né? Essa paleta e escolher as cores. São cores muito versáteis mesmo, bem usadas. Bom, eu vou aqui, eu vou... Conforme eu for elaborando a maquiagem, eu vou colocar no... A velocidade do vídeo mais rápido, tá? E aí, quando eu for pegar uma sombra e tal, eu venho falar com vocês só pro vídeo não ficar muito longo, muito... Eu vou começar pegando essa sombra aqui, ó. Que é tipo um tonzinho de café com leite. Só pra fazer uma base aqui no meu côncavo e no meu canto externo. Que é aqui a primeira sombra, né? Só pra fazer um fundinho, só pra fazer uma base. Eu não vou fazer nada elaborado, inclusive eu vou fazer até... Vou usar até um tom mais quente, de marrom mais quente agora da paleta. Eu vou usar esse aqui. Na verdade, ele é um tipo um marrom mais avermelhado, ó. Eu quero usar esse aqui porque eu já usei esse daqui na maquiagem, então esse tom eu já conheço. Eu quero usar esse daqui. E não vai ser nada elaborado, tá, gente? É uma maquiagem simples mesmo. Deixa eu ver se eu vou usar esse pincel. Eu vou usar esse aqui. Vou pegar esse pincelzinho aqui. É só pra poder passar pra vocês mesmo, pra vocês poderem ver as cores e pigmentação e tudo mais, tá? Olha, gente, olha só que bonito. Eu amo essas maquiagens neutras, clássicas, sabe? Com esse tipo de marrom. Eu achei lindo. Olha que lindo esse marrom. Ele é tipo um marrom avermelhado mesmo. Achei muito bonito. Aqui no cantinho interno, eu vou usar essa sombra aqui. Que eu acho que vai ornar bem com a cor. Ela é cintilante. Eu já usei dela na outra maquiagem que eu fiz. E ela é bem pigmentada. Então, eu vou colocar aqui só na entradinha mesmo. Olha só, gente, como ela é pigmentada, viu? E aí, eu vou arrastando de leve pro lado, ó. Agora, antes de fazer a parte de baixo dos olhos, eu vou aplicar um corretivo. Eu vou usar esse aqui da linha Glam, da Eudora, da Skin Perfection. Eu vou aplicar o corretivo aqui com vocês. Por quê? Porque eu quero usar o pó dela também. Que eu também comprei o novo pó solto. O novo não, né? Acho que é o único pó. Ela não tinha pó, né? Porque aí eu também vou usar o pó. Mostrar pra vocês o efeito do pó micronizado. Eu tenho aqui o corretivo. E agora tem uma surpresinha, que é um outro lançamento da LF Pro, que ela lançou junto com a paleta, que é o pó finalizador de efeito aveludado. Já usei esse pó também. E o que eu achei sobre esse pó, gente? Maravilhoso. Ele é muito, muito, muito fino. Ó, ele vem assim, nessas embalagens normais de pó solto, né? E ele é muito fino. Maravilhoso. Deixa um acabamento aveludado mesmo. Gente, pela foto você consegue. Eu fiz a maquiagem, fiz fotos. Pelas fotos você consegue ver que o acabamento é aveludado. A pele fica com aquele aspecto de aveludado, tá? Então, eu vou aplicar ele aqui. Ah, a cor que eu comprei, eu só tive um pouco de dúvida na hora da cor. Por quê? Ela lançou quatro cor. Ela lançou a cor número um, que é tipo um translúcido, que é o tom mais claro. Ela lançou o tom número dois, que seria pra mim, pra selar esse corretivo e deixar com esse tom aqui, tipo, pra dar uma iluminada. E aí, ela lançou o três, que é esse daqui, que tem um fundinho bege. E ela lançou o número quatro, que é pra peles morenas e negras, que inclusive eu preciso pra compor a minha case de trabalho, porque ele é um pó maravilhoso, gente. E aí, eu tive dificuldade na hora de escolher entre o dois e os três barulhos. Terno que o meu filho tá aqui, tá? É, na sala. Eu levantei cedo e ele veio atrás de mim. É, então o que eu achei? Ele não ficou escuro pro meu tom de pele, esse tom número três. Só que ele não deixa com esse ar de iluminado, sabe? Ele sela no tom da minha pele. Ó, então eu coloquei aqui um pouquinho aqui na tampa. Eu gosto muito de aplicar pó com esse pincel, pó solto com esse pincel aqui, que é um pincel da Macrylan, é um pincel de cerdas sintéticas. E por que que eu gosto de aplicar com ele, gente? Porque ele me traz mais precisão na hora da aplicação. Eu acho que ele concentra, sabe? Ele coloca mais produto ali no lugar certinho. Ó, então deixa eu aplicar aqui com vocês. Ó, vocês conseguem ver que ele já neutralizou aquele tom mais claro. Do corretivo. Então ficou tipo um tom só. Ele fica do tom, ele sela o corretivo e fica aí do tonzinho da minha pele. Isso é negativo pra mim? É porque, né, eu gosto desse efeito mais clarinho, dessa região mais clara. Mas aí o que que vai ter? Eu vou ter que comprar o outro, né? Vou ter que comprar o número dois. Que não vai ser problema nenhum, gente. Porque esse pó aqui, pra quem trabalha com maquiagem, gente, pode investir. Porque ele é maravilhoso. Ele é demais. Ele é muito bom. Ele é muito fininho. E ele deixa a pele, sim, com aspecto de aveludado. Agora eu não vou colocar muito, porque aí eu também fico com medo de escurecer essa região. Né? Porque ele tem um fundinho bege. Deixa eu coisar aqui. Então, olha aqui, gente. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Ó. Ele selou super bem a região. Super bem. Ele selou super bem o corretivo. E ele fica com aspecto de aveludado, gente. Nas fotos é incrível que nas fotos você consegue ver o efeito. Meu, parece... É incrível, gente. É incrível. É só você testando, tá? Então, se você gosta de se maquiar e quer um pó bom, um pó... Ele é micronizado, ela fala. Ela tem vários vídeos falando... Vários vídeos não. Ela fez uma live falando sobre os lançamentos. E ela fez já um vídeo também específico só mostrando os pós. E ele é micronizado. Rende muito. Tem muito produto aqui. Você não precisa pôr muito produto, por ele ser bem fininho. O pouco que você colocar, ele já concentra. E eu tô apaixonada, gente, por esse pó. Com certeza eu vou investir em todas as cores pra eu poder trabalhar. Inicialmente, agora eu vou investir no tom número 2, na cor número 2 e na cor número 4. Pra eu ter na minha case de trabalho. E o número 2 pra eu usar em mim também, tá? Então, assim, vale cada centavo investido nesse produto, tá? Ele é muito. Se finalizar a pele, eu vou fazer a parte de baixo aqui do olho. Essa sombra mais avermelhadinha, já vou vir com ela aqui direto na parte inferior dos olhos aqui, né? Dos filhos. Pincel dentro do olho. Foi uma loucura, mas fiz aqui essa parte interna dos olhos. E agora eu vou aplicar um lápis nude aqui na linha d'água. Esse daqui é da Eudora, pra eu já mostro pra vocês, gente. De novo, esqueci de mostrar. E eu vou aplicar um nude só pra abrir mais o olhar. Lápis nude eu aplico do início ao fim, tá? Do canto externo até o canto interno. Só pra abrir mais o meu olhar. O meu é esse aqui, ó. É o Super Cor da linha Soul, da Eudora. Muito bom esse cilho. E eu vou finalizar a pele. Antes de passar a máscara de cílios, eu vou finalizar a pele, gente. Porque eu sou dessas que aproveito que tô gravando vídeo pra, tipo, pra fazer vários outros. Então, eu quero... O que que eu quero fazer? Eu quero... Fazer um outro vídeo. É... Sobre uma máscara de cílios da Eudora. Que eu trabalho, né, gente? Vocês sabem. Eu vou passar aqui, ó. Dá um contornado aqui de leve na... Na sobrancelha. Vocês sabem que eu sou representante Eudora, né? Então, gente. Toda vez que eu faço vídeo com os produtos da Eudora. Eu coloco lá no meu lá no IGTV. Do meu arroba da Eudora. Que, inclusive, eu vou deixar aí na tela. Pra vocês poderem acompanhar o meu trabalho. E caso vocês queiram adquirir algum produto, eu entrego pra todo o Brasil, tá? Vou terminar essa parte de cima dos olhos aqui também. Vou aplicar uma sombra... A sombra clarinha. Essa daqui, ó. Deixa abaixo da sobrancelha. Eu vou terminar a pele com vocês. Porque aí eu quero fazer a aplicação da máscara de cílios. Eu quero fazer um vídeo. Um outro vídeo a parte, sem ser esse. E aí... Eu vou... Já quero fazer esse vídeo já com a pele terminada. Gente, desculpa o barulho aí, mas... Criança, né, gente? Criança. Eu vou usar aqui... Eu vou fazer um contorno de leve. Eu vou usar a paleta da Boca Rosa. Eu gosto desse tomzinho dela. Desse tomzinho aqui, ó. Mais acinzentado. O único defeito dessa paleta, gente, é que ela não tem espelho. Mas eu acho que já foi pra não encarecer, né? O trem. Ó, é um contorno bem de leve mesmo. Eu não gosto de contorno marcado. Eu gosto de contorno bem naturalzinho. Aqui, ó. Eu aplico aqui nas têmporas também. Eu acho que fica lindo, assim, sabe? Dá uma bela de uma diminuída. Nessa... 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 Deixa mais bonito, né? Orna. Deixa tudo mais... Ornadinho. Sujeirinha do pincel, eu venho aqui, ó. Dá uma apertadinha e aplico aqui, ó. No nariz. Só pra também trazer um pouco... De contorno. Mas também só aqui nessa região aqui, que ele é um pouquinho mais saltado. Porque o... A... O corpo do meu nariz... Ele é... Fininho. Então, ó. Eu faço assim. Tá vendo? Só com a sujeirinha e com esse pincel mesmo. Também não gosto de fazer contorno em nariz. Eu acho que fica muito fake. Pra mim, tá, gente? Essa sou eu. Pra mim. Agora eu vou aplicar um blush... Da... Eu doro também. Dessa palestinha aqui, da Skin Perfection. Eu vou usar esse tomzinho aqui, que é o tom de pêssego. Amo esse tomzinho, sabe? Pra trás, aquele arzinho de saúde. E eu não selei a pele. Vocês viram que eu selei só a região do corretivo? Vou... Vou passar aqui um pouquinho aqui no meu nariz. Pra ficar esse efeito... Acho que ficou um efeito lindo. Então, vocês viram que eu apliquei o corretivo... O pó só onde eu apliquei o corretivo, né? Porque eu quero testar a base, né? Eu quero mostrar pra vocês. Até que a pouco eu vou vim... No final do dia eu vou vim com vocês aqui. Mostrando a durabilidade. Agora eu vou usar mais um produto da LF Pro. Que eu amo. Gente, esse iluminador... Eu tenho uma paletinha da Anastasia Beverly Hills. De iluminador. Mas que caramba. Esse daqui... Esse é muito... 10 mil vezes melhor. Acabamento, cor, tudo, gente. Que é da LF Pro. Esse daqui é o... Iluminador compacto da linha Illumine. Esse é o Rosé. E eu sou... Simplesmente viciada, apaixonada nesse produto. Por quê? A naturalidade, gente. Porque eu peço muito pelo mais natural, sabe? Eu não gosto muito dessas peças extremamente iluminadas, sabe? Porque a pessoa consegue ver que é maquiagem. Não, eu prefiro uma coisa mais natural, sabe? Como se fosse o iluminado natural da minha pele. Então, assim... Quando eu vi o vídeo da Lu mostrando os iluminadores dela... E ela falou da proposta desse daqui, né? Que ele ia... Ele não fica marcado. Que ele se une, né? Ao blush. Quando eu vi o vídeo dela mostrando e falando a proposta dos iluminadores dela... Eu fiquei, assim, apaixonada. Porque era mais ou menos... Era mais ou menos não. Era realmente o que eu procurava. Um iluminador que trouxesse um visto natural, sabe? Que não ficasse aquela coisa marcadona. Aquela coisa que todo mundo gosta, né? Aquele iluminado estourado e tal. Eu não gosto, gente. Eu prezo mais por um iluminado mais natural. Eu gosto desse efeito. Eu amo. Olha só, gente. Eu amo esse efeito que esse iluminador tem. Esse vício natural. É como se a minha pele fosse assim mesmo, sabe? Como se ela estivesse iluminada naturalmente. Então, eu amo esse iluminador. Ele é o melhor iluminador da vida. Inclusive, eu preciso até comprar as outras cores também pra... Pra... Pra usar nas minhas clientes. Eu usei, gente, de máscara de cílios aplicada. E eu usei essa daqui, ó. A Turquo Magic Soul. Que foi lançamento agora nesse ciclo em maio. E que... Gente, essa máscara, ela é maravilhosa. Ela tem três posições de pincel. Que é a primeira posição. Esse aqui é a segunda. Vocês conseguem ver que mudou? E essa aqui é a terceira. E pra dar esse efeito aqui que eu dei nos meus cílios. Eu só usei o pincel 1 e o pincel 2. E olha só que efeito lindo que ele já deu. Bom, aí nessa compra, gente. Deixa eu terminar aqui o vídeo. Nessa compra, eu comprei. Eu adquiri mais três batons. Três cores de batom. Que é o Carmela. Esse daqui é o Dora. E esse daqui é o Viola. Só que eu não vou aplicar nenhum dos três. Por quê, gente? Não tô fazendo vídeo de resenhas de batons. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo com todos os batons que eu tenho da LF Pro. Pra você ver as cores desses batons aqui em mim. Me acompanha lá no meu Instagram. Que é o arroba Elizabeth Angelim. Aqui abaixo no box de informação tem todos os links dos meus Instagrams. Então me acompanha por lá que quando eu fizer maquiagem com eles, eu vou postar lá, tá? Por que que eu não vou aplicar aqui com vocês hoje? Eu mostrei dois produtos da LF Pro e não vou mostrar os batons. Porque eu preciso, gente, testar essa belezinha aqui, ó. Que é da Eudora. Que é da linha Magic Soul. Que foi lançamento junto com essa máscara aqui. E eu já tenho foto, gente, de todas as outras cores. Que é o vermelho, o rosê e o nude. Só tá faltando a foto do uva. E, gente, me desculpem, mas eu uno uma coisa a outra. Eu uno útil, agradável. Então eu tô aproveitando que eu já tô aqui maquiada, com os olhos feitos, com a pele pronta. Então eu vou aplicar esse batom aqui. Que... Qual é a proposta desse batom? Ele é um batom mate. Líquido, né? De pincelzinho mate. E quando, depois que aplicar, você esperar uns cinco segundinhos. Quando você friccionar os lábios, ele vai te proporcionar brilho. Então eu tô aproveitando que eu tô fazendo esse vídeo e vou trazer aqui também essa aplicação, tá? E aplicar batom escuro é o quê, gente? É paciência, é igual a máscara de cílios. Vai com cuidado, vai com calma. Porque, gente, se esse trem sair do lugar, cagatou. Eu apliquei esse batom, gente, porque eu ainda não tinha usado e eu preciso fazer fotinhos. Então eu vou aproveitar, né? Que eu estou gravando aqui, já vou aplicá-lo. Já vou fazer umas fotinhos pra postar lá no meu Instagram da Eudora. Que é onde eu divulgo os meus trabalhos com a Eudora. Bom, gente, então é isso. Esse é o vídeo mostrando a paleta, né? As segundas impressões da paleta da LF Pro e do pó solto da LF Pro. São produtos maravilhosos, gente. Eu tô simplesmente apaixonada, encantada por esses produtos. Eles são muito, muito bons. E aí eu aproveitei também aqui já pra gravar outro videozinho. Outros dois videozinhos aplicando o batom da Eudora e aplicando a máscara de cílios da Eudora também. Né? Que a gente é dessa. A gente aproveita o momento e a oportunidade. Bom, então se você gostou do vídeo, já peço que deixe um like. Se você não for inscrito no canal, dá uma percorrida aqui no canal. Tem muito conteúdo bacana. Se você gostar do canal, se inscreve, ativa as notificações. Deixa o seu comentário aqui abaixo se você já usou essa paleta. Se você adquiriu também essa paleta. Se você já usou. O que você achou sobre ela e o pó? Gente, já usou o pó? O que você achou sobre o pó? Me deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!